Serginho, 15 anos de fase esporte, aqui agora acaba de resultado aí do sorteio, como é que você vê isso? É um dia memorável, de congratulação. Eu já disse, ficamos muito felizes, do início ao fim, na realidade foi um ano, tivemos esses 10 meses aí de muita comemoração dos nossos 15 anos, muito brindes, promoções, promoções, e fechamos isso aqui hoje com esse sorteio dessa moto, que pode acontecer aqui agora, e estamos muito felizes com o ganhador de Teixeira de Freitas, que está retirando a moto aqui conosco, em vez de hoje, ou segunda vez. Você sabe o nome dele? Não lembra? Não, não, não tem o nome não, mas foi divulgado aqui, e ficamos felizes, com tudo o que aconteceu aqui durante esse período, esse ano. Ô Serginho, são lutas, mas ao mesmo tempo é congratulante você ter esse momento para celebrar. E é legal porque assim, não é só a gente que envolve, envolve uma infinidade de pessoas, são colaboradores, são amigos, familiar, nossos clientes no geral, então assim, ficamos muito felizes, nós ficamos muito felizes com a atuação da fase de Teixeira de Freitas, com o sentido dela, a vocação dela, o que ela faz, o que ela desenvolve, a forma que ela é vista, então é um negócio que nos deixa felizes realizados nesses 15 anos. Mais desafios vêm por aí, precisamos traçar metas, já temos algumas traçadas para o futuro, nos nossos próximos 15 anos, então assim, é muito feliz, é muito gratificante, tudo o que aconteceu com nós, com o nosso, nesses 15 anos. É genuinamente teixeirense a fase de esporte, é uma fábrica teixeirense, que exporta para Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, e São Paulo. É teixeirense, e para aqueles que sonham em ter o seu negócio, é aquele negócio criado realmente, enfim, de cuidar, um forão, um forão, e aquela coisa de você iniciar do zero e chegar onde a fase chegou. Então assim, não é aquele orgulho que vai e desce, não, mas é dar um orgulho, um sentimento gostoso, que sentir, principalmente quando a gente vê a quantidade de pessoas envolvidas, de colaboradores envolvidos e bem envolvidos, entendeu? Valeu, Sérgio. Valeu, eu quero aproveitar para aquela madame ali, só aproveitar essa madame aqui ao vivo. Madame, como é que a senhora está? Oi, tudo bom? Eu sou Jaqueline, você sabe, né? 15 anos de Faz Esporte é legal. Ah, com certeza, eu quero mandar um abraço a vocês que estão me acompanhando na tela, aqui do meu lado, ele, meu doutor, e aí meu doutor, me filmando, hein? Olha, 15 anos, parabéns a toda a família bonita aqui da Faz Esporte, né? Aonde leva a todos os esportistas, shorts, bermuda, são uma variedade, infinidade de produtos, né? Esportista aqui para a nossa cidade, né? Para os nossos esportistas. Um beijão para vocês, tá? Um beijo, meu doutor!